E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Nossa, eu não sei nem como é mais fazer vídeos de Vitória do Gal. Faz tanto tempo, né? Parece que faz tanto tempo que nem sei mais como é que começa um vídeo de Vitória do Gal. Acho que é sorrindo, falando mais alegremente. E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos aí analisar uma Vitória do Galão, não é mais uma, né? É uma na atual situação, mas vamos aí analisar essa Vitória do Galo contra o Goiás. Aí já começa um pensamento assim, mas calma, é só o Goiás em casa. Gente, nós perdemos pra Chapecoense em casa. Então, se a gente ganhou do Goiás, a gente tem que ficar feliz, tem que comemorar. Na atual situação, a gente comemora as pequenas alegrias. Mas vamos lá, é o que o Galo faz a gente passar, né? Comemorar a Vitória contra o Goiás. Nada contra o Goiás, mas, né, assim, o Galo já esteve em situações melhores, digamos assim. Mas, enfim. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mande esse vídeo pra todos os seus amigos ovnegros, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Siga o canal Aqui é Galo no Instagram, canal Aqui é Galo. E no Facebook, curta a página, canal Aqui é Galo. Beleza? No Twitter, sou eu mesma, francuri__13. Me siga lá, muitas notícias do Galo todos os dias. E uma discussão sadia sobre o nosso Galo. Falar de Galo é sempre muito bom. Enfim, vamos falar aí da partida. Já começo, antes de falar sobre a escalação, já começo aqui exaltando os garotos da base. Marquinhos e Bruninho, que marcaram os gols, mas assim, exaltando a base como um todo, porque mostra a diferença, né? Que é, quando o Marquinhos entrou, você via a diferença que era as divididas de bola, como ele corria com vontade, e mostra a personalidade que tem o garoto, que naquele gol, né, ele dominou de costas pro gol, girou e chutou, chutou muito bem. Tem que ter personalidade e tem que estar com confiança pra poder chutar aquela bola pro gol, num jogo que tá 0x0, né? Talvez aí, se tivesse com menos confiança, ele não chutaria aquele gol, chutaria pro gol, tentaria um passe, alguma coisa assim. Então, o Bruninho também, no segundo gol ali, foi briga, foi raça, foi vontade de não perder a bola e fazer aquele gol, então, exalto e dou os parabéns para os meninos da base do galo. E falo pro Wagner Mancini um recadinho, escala os meninos, para de ter medo de escalar os garotos, pode escalar, que na atual situação é melhor do que alguns comedorm que temos aí no elenco. Mas vamos falar aí da escalação. O Mancini aí veio com coerência, voltou o rever pra zaga, graças a Deus, né? Já tinha feito isso no último jogo também, mas, graças a Deus, parou com esse negócio de rever de volante. Zé Welleson, bom ou ruim, é o que a gente tem agora no momento pra volância. E hoje, fez uma boa partida. Então, a gente jogou com o Clayton, Patrick, que voltou pro lateral direito, depois do gol que ele fez no último jogo, né? Patrick, rever, Igor Rabelo, Fábio Santos, Zé Welleson, Elias Casares, Otero Luen de Santo. Graças a Deus, voltou com o de Santo. Há uns jogos atrás, tinha inventado aí coisa de Ricardo Oliveira titular, pelo amor de Deus, Mancini. Acho que já deu pra perceber que não dá, né? Eu faria uma mudança, eu não entraria com Elias, eu entraria com o Marquinhos de cara, voltaria o Luan pra segundo volante. Era a única mudança que eu faria no time. Eu também não entraria de cara com Marquinhos e Bruninho. O Bruninho eu deixaria aí como opção de jogo. Mas, enfim, ele optou por essa escalação. O Galo, desde o início, pressionou bastante o Goiás. Sempre marcando em cima e tudo. Tadeu fazendo excelentes defesas, o goleiro do Goiás, excelentes defesas. O Galo errando um caminhão de gols. Terminamos o primeiro tempo 0x0, eu já pensei. Poxa vida, já vi esse filme antes. O Galo pressiona, pressiona, pressiona. Não faz seu gol. O outro goleiro se destacando, fazendo seu nome em cima do Galo. E a gente vai lá e leva um gol no contra-ataque. Estava com medo disso, obviamente. Voltamos para o segundo tempo. Com a modificação, saiu o Elias, entrou o Marquinhos. Quero que eu teria entrado assim na partida. E aí o Marquinhos fez o seu primeiro gol com a camisa do Galo. No profissional, né? E se emocionou. Foi emocionante até para nós torcedores. Foi bem bacana, bem legal. Fiquei mais feliz ainda de ter sido o Marquinhos, de ter feito esse gol. Tomara que ele tenha cativado aí o seu lugar no time. Porque ele está merecendo, mesmo antes de estar fazendo gols nos últimos jogos. Ele tem jogado bem. Então ele está merecendo uma vaga no time titular. Hoje eu não vi ninguém que jogou abaixo da crítica. Talvez ali só o Elias que voltou a jogar mal. Não tem muita função assim. Não marca e nem chega com qualidade ao ataque. Então talvez ele tenha jogado abaixo da crítica. Mas de restante, todo mundo foi bem. Clayton pegando muito. Dando segurança ali. Jogando como um líbero. Hever e Igor Rabelo seguros. Patrick e Fábio Santos. Não tem como melhorar tanto. Mas também fizeram uma partida ok. E o Edson, como eu disse hoje, fez uma boa partida. Marcou bem. Parou de querer dar sua porrada. E fez uma marcação eficiente. Casares, nada excepcional. Mas também era o nosso toque de qualidade ali na frente. Otero jogando muito. É o cara mais liso hoje do Atlético. O cara que vai para cima. O Luan ajudando bastante na defesa. E também dando velocidade em algumas jogadas. E o Di Santo brigando muito. Mas hoje também eu deixei o Di Santo talvez um pouco abaixo. Não vi ele fazer uma excelente partida. Não estava muito presente ali nos nossos principais ataques. Aí o Bruninho ali no final a gente ainda fez mais um gol com a assistência do Cleiton. Quem tinha o Cleiton no cartola. E o Cleiton mitou. Com defesas difíceis, assistência e saldo de gols. Então assim, o Cleiton cobrou uma falta longa. E o Bruninho na raça, ali na briga. Na vontade. Ganhou a bola dos dois zagueiros. E chutou para o gol. O Bruninho que teve uma chance excelente antes. E tinha errado. Conseguiu fazer aí o seu gol com a camisa do Galo. Ou já o segundo, se eu não me engano. Ele já tinha marcado numa outra oportunidade. Tomara que o Wagner Mancini tenha percebido que dar chance para os garotos da base, nesse momento atual do Atlético, é o melhor. Nosso campeonato agora é simplesmente, matematicamente, escapar do rebaixamento. E planejar já o ano que vem, se não tem dinheiro para contratar, que pelo menos se livre dos comidorme, que dê chance para os garotos da base, que contrate jovens promissores, que saiba gastar melhor o pouco recurso que tem. Essa é a menção aí que eu faço para a diretoria. A massa atleticana deu um show no Mineirão, mais uma vez. Quando precisa, somos nós que empurramos o time, né? Quando está na necessidade, é a nós que recorrem. E a gente está sempre ali com o time, não tem nem o que falar. Eu espero que a gente continue aí numa vibe boa para o clássico, né? O próximo jogo é guerra. E essa vitória deu mais confiança, obviamente, para a gente chegar bem no clássico nesse fim de semana. É isso aí, massa atleticana. Quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se você concorda. Se você discorda de alguma análise que eu fiz sobre algum jogador ou sobre a partida. Quero saber. Concorda, discorda, comente aí. É sempre legal. Eu leio. Não consigo responder a todos, mas eu estou sempre de olho. Leio o recadinho de vocês. Eu quero mandar, antes de terminar esse vídeo, eu quero mandar um abraço para os meus primos aí. do meu e do meu irmão, né? Nossos primos que moram em Goiânia, que são lá de Goiânia, torcedores do Goiás. Não deu para vocês hoje, mas um abraço para vocês, beleza? Tamo junto sempre. É isso aí, massa atleticana. Um grande abraço. Se inscreva no canal, não esqueça de curtir o vídeo. Tamo junto, valeu!